As eleições municipais de outubro trarão uma novidade. Além de escolher o prefeito, os eleitores poderão, no momento de votar, responder também a uma consulta popular. Os cidadãos poderão opinar sobre as questões de interesse de cada cidade. As opções dos eleitores brasileiros, a partir de outubro, vão além dos nomes de prefeitos e vereadores. Quem for votar nas eleições municipais, poderá ver nas telas das urnas eletrônicas questões importantes para mudar a realidade nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Poderão opinar sobre políticas públicas, creches, escolas, postos de saúde, legislações locais e outras demandas da população. Segundo a emenda constitucional aprovada em 2021, as consultas públicas poderão ser realizadas junto com as eleições municipais, mas precisam ser aprovadas pelas câmaras de vereadores e enviadas aqui para a justiça eleitoral até 90 dias antes da data da votação. A prática é comum nos Estados Unidos. Por lá, os eleitores já responderam sobre saúde pública, aborto, legalização da maconha e salário mínimo, por exemplo. De acordo com esta cientista política, as consultas populares são positivas, porque trazem para mais perto as necessidades dos eleitores. A consulta popular acaba fazendo com que as pessoas participem mais, sintam que são ouvidas, sintam que não é somente o voto delas que importam e elas podem contribuir também diretamente com o seu bairro, com a sua rua, com a sua cidade. Aquele vereador que vai ser eleito, o prefeito que vai ser eleito, ele vai ter uma noção muito mais clara do que as pessoas querem. No Brasil, experiência parecida ocorreu em 2018, no município de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Junto com o primeiro turno das eleições gerais, foi realizado plebiscito sobre o uso de tração animal nos passeios turísticos por meio de charretes na região. A população rejeitou a medida, que foi homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Henrique, líder comunitário da Brasilândia, um dos bairros mais populosos e carentes de São Paulo, vê como um avanço a possibilidade de consultas que podem mudar e melhorar a vida dos cidadãos. A questão da saúde, a questão do transporte, cultura, a questão da cultura, a cultura hoje precisa ser mais ativa. Isso vai trazer justamente as benfeitorias que a comunidade precisa. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. E aí